Porque os fariseus, eles não se arrependem, os fariseus viviam no erro e queriam encobrir o erro diante de Deus, e Jesus veio para isso, para desfazer as obras do mal, Jesus veio para quebrar as obras do mal e para instituir uma nova vida para nós. O milagre do pão, que caía do céu, enchia a barriga deles, saía todo mundo satisfeito, todo dia eles iam lá com um cestinho, bem maior que esse, enchia o cesto e comia o dia inteiro, comia maná, no outro dia eu tinha que pegar de novo porque apodrecia, mas enchia a barriga deles, mas eu não vi falar lá no êxodo que aquele maná transformou a vida deles, porque mesmo eles comendo aquele maná todo dia, todo dia eles murmuravam, chegou um tempo que eles se cansaram de comer maná, chegou um tempo e se Jesus tivesse continuado fazendo o milagre da multiplicação de pães aqui, ia chegar um dia que eles iam falar assim, Jesus não tem uma carninha assada não, não tem um churrasco, porque nós somos, nós não sabemos agradecer, nós somos ingratos, nós somos descontentes, nós somos o povo, uma raça de gente que não agradece, e eu vou falar para vocês, nós somos piores às vezes do que os incrédulos, sabe porquê? Porque nós temos o dono da vida, nós temos o dono de todas as riquezas da terra, e mesmo assim nos pegamos reclamando quase todo dia, maná, não transformava a vida deles, e por não terem uma vida transformada, por não terem um novo coração, porque não havia transformação, porque eles não trilharam caminhos retos, porque não queriam caminhar em caminhos retos, tanto que eles andaram por 40 anos, porque eles não creram em Deus, porque eles não queriam viver pela fé, e sim queriam viver por vista, lembra do povo que saiu do Egito? Eles se lembravam da cebola, do alho, do pepino do Egito, enquanto o maná estava caindo, eles tinham lembranças de coisas do passado, ah, mas que saudade que eu tenho daquele negócio meu lá, que saudade de quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo no mundo, eu era livre, eu ia para as minhas noitadas, eu era livre, agora, tá bom, eu estou servindo Jesus, mas, irmãos, não se prenda ao seu passado, receba essa palavra como vinda do céu, Jesus já te perdoou, ele morreu na cruz para lhe dar a vida que você não tinha, ele morreu na cruz para te dar a alegria que você nunca teve, ele morreu na cruz para limpar de uma vez por todas os seus pecados, e quando a acusação do acusador vier, você diz, Satanás, arreda-te de mim, em nome de Jesus, porque eu sou livre, eu sou livre para adorar, porque eu fui salvo pela graça de Deus, que é Jesus Cristo. Eles só criam naquilo que viam, e mesmo assim eles pereceram, mesmo comendo o pão que caía do céu, eles pereceram. Jesus queria, irmãos, que eles vissem, que milagres que dizem respeito a esta vida, embora, segundo a sua soberania, Deus faz, Deus realiza, mas não são a prioridade de Deus para a sua vida. Não são a prioridade de Deus para a sua vida, e nem deve ser a sua prioridade para a sua vida. Crente que vive de milagre, é crente que vive de uma onda, porque milagre vem e vai. Algum de vocês já ouviu falar da entrevista do Lázaro, que morreu e Jesus ressuscitou? Porque ele está lá até hoje, dá entrevista até hoje na televisão, porque Jesus ressuscitou ele, fez um milagre na vida dele, então, ele está vivo até hoje? Não está, morreu de novo. Algum de vocês já ouviram falar de gente, se eu perguntar aqui se alguém já foi curado, vai dizer, eu já fui curado. E você nunca mais ficou doente, porque você foi curado por Deus. Os milagres, nessa vida, são para essa vida, são passageiros. São coisas que Deus faz pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua soberania, mas não são coisas que duram para sempre. Jesus disse assim, olha, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. João 6, 27. Em outras palavras, ele estava dizendo, não trabalhe pelo que vai perecer, pelo que vai apodrecer. Não corram atrás daquilo que é passageiro, mas busquem aquilo que vai durar para a eternidade toda. Busquem a bênção, o maior milagre de todos. o caminho para que nós deixemos as coisas passageiras e comecemos a entender e receber o milagre de Jesus, que é esse que ele tanto espera, que você e eu receba. Começa quando nós fazemos dele o nosso pão diário. O nosso pão diário. Temos que nos alimentar da presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Afim de que ele faça parte de nós e seja energia para os nossos corpos, tanto físicos como espirituais. João 15. Nós já falamos aqui. Eu sou a videira verdadeira, ele disse. E vós sois os ramos. Se você não estiver ligado nele, você não recebe a energia. Você não recebe a seiva. Você não recebe o espírito que está nele. Não flui em você. O que acontece é que muitos querem viver a parte de Jesus e querem vir a ele só para receber os milagres desta vida. Jesus se apresentou como pão vivo. Eu sou o pão da vida. Eu não sou o maná que caiu do deserto. O maná que caiu no deserto era a manifestação do meu poder. Eu sou o pão da vida. Somente aqueles que se alimentam dele não perecerão. Reprovados no deserto dessa vida. Nós poderíamos falar aqui de várias coisas. Essa palavra ela é abrangente demais. Porque nós vivemos no deserto. O povo no deserto recebia maná. Esse deserto que nós vivemos nós temos que receber o pão todos os dias para a nossa vida. Quem de Jesus se alimenta segundo Judas 1 e 24 ou Judas 24 como queira porque só tem um capítulo. Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Senhor como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Senhor me livra disso me livra daquilo meus irmãos ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Não dá dá para chegar diante de Deus com as vestes sujas não dá para você chegar diante de Deus repreensível e só através de Jesus aqui você tem o direito de ser chamado filho de Deus e só Jesus que limpa a sua vida toda a sua vida e só